O Flamengo concentra energias para a reta final do Brasileirão, sobretudo pois, ao lado do Internacional, é um dos pretendentes ao título do Campeonato Brasileiro. Apesar do foco atual, o clube não deixou de se movimentar em busca de nomes para reforçar o elenco para a próxima temporada. Nesta quarta-feira 17, o Mundo da Bola voltou olhares para o interesse do rubro negro em levar Soteldo para a Gávea. O mais querido do Brasil prepara um pequeno combo para contratar o atacante venezuelano. Segundo informações do jornalista Davi Chinaglia, o Mengo coloca em sua oferta ao Santos, o empréstimo dos atacantes Vitinho e Michael, além de valores em dinheiro. Ambos os jogadores são reservas pontualmente utilizados pelo técnico Rogério Senni. O jornalista assegura sua informação ao afirmar que uma fonte ligada ao Flamengo confirmou os elementos que cercam a oferta rubro negra ao time paulista. Segundo tal fonte, o Santos ainda deu uma devolutiva ao Mengão, com interesse em colocar Léo Pereira nas negociações. Fato que não prosperou, já que zagueiro está com versas para se transferir para fora do Brasil. Como o Peixe não tem um padrão salarial que coloque Vitinho e Michael no escopo de sua folha de pagamento, o acordo contemplaria que parte dos salários seriam bancados pelo Mengo. O empréstimo de ambos teria vigência até março de 2022. A onda Soteldo com a camisa rubro negra teve seu estopim com a publicação de Gabigol abraçado com Soteldo. A nação gostou da ação do artilheiro do Mengão e começou a pedir que o clube traga o jogador. A nação gostou da ação do artilheiro do Mengão e começou a pedir que o clube traga o jogador. A nação gostou da ação do artilheiro do Mengão e começou a pedir que o clube traga o jogador.